Oi gente, eu vou deixar desse jeito Mas não foi ela que eu botei, eu não tinha botado Essa aqui? Ah, ela tá trabalhando, ela tá trabalhando, ela tá trabalhando Ela tá gravando, é por isso que ela não apareceu Mas ela vai, ela vai Vamos ver em que cena tá, cena 1 de 4 Gravou, tirou a calcinha da bunda Cena 1 de 4, cena 2 de 4, vamos esperar isso acabar Se esse filme não ganhar um milhão de estrelas Trabalhando grandes sumas de dinheiro em stocks e shares Incluindo esse reporte de notícias, que é sete para fazer uma fortuna E liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga Menina, o foda é que precisa de 2 extra Create a actor Manda todo mundo escrever Acabou o filme? Acabou Vem cá, querida Pronto Vamos ver como tá esse aqui Hellwater Água do inferno Vamos ver esse filme de terror, hein? Puts, o nosso filme vai tá branco e preto, hein, família? Que merda Com o tempo vai ficando colorido, tá? Que eu fiz um filme no outro jogo que tava colorido O cavalo no fundo E ela com roupa do espaço É o susto da morte Esse Não devia chamar Hellwater É o susto da morte Isso sim Esse aqui, gente, eu vou tá vendendo Sci-fi Esse aqui, vamos ver Vamos ver o que que tem de novo Rehab Finally Olha o que tem do ladinho do bar Vocês não vão acreditar, galera Do ladinho Do ladinho do bar Eu quero botar aqui Eu não quero botar em outro lugar Vai trabalhar no Cadê Bebê Vai trabalhar Eu, hein Deixa eu Do ladinho do bar Do ladinho do bar Cut It's a wrap Do ladinho do bar Laboratório Laboratório Esse aqui, gente É o laboratório Eu acho que eles fazem pesquisa Aqui no laboratório E também tem Trailer Os trailers Dos famazes Vamos colocar mais um Tem que ter espaço, né Porque Eles são chatos Vamos ver Quem precisa ir pra Rehab Bolo queimado Cadê Bebê? Ação Não, ela tá de boa Quem precisa E essa aqui, ó Nossa 17 cenas Minha Nossa Senhora Vamos a... Opa Fiz errado Vamos arquivar Dois filmes É que precisou De dois extras, né Mas por que Que precisou De dois extras Posso saber? Ó, tem um fotógrafo aqui Ué, quem que ele pode Aqui, tira fotinho deles Tirou, agora ele vai embora Eu acho Ai Calma, eles têm dois assistentes? Não, eu queria um só Um só, por que ela precisa de dois? Eu dei dois assistentes pra ela Não, é um só Eu queria dar um assistente pra esse aqui O que que tem esse? Já foi também É, precisamos de filmes novos Um filme de sci-fi Vem cá, minha cheirosa Você vai treinar sci-fi Aqui, ó Vai, tá treinando Ô, minha cheirosa Você tem que gravar aqui, viu Pra acabar logo Quem que está assistindo? Não, ajudando A Emily Não, a Emily, beleza Mas quem que está ajudando essa outra? Eu tinha dado dois sem querer Não, calma Quem é você? Susan Ah, e quem que é a Susan? Toma no cu Que Susan o que, caralho? Que Susan o que? Kate 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 Ué Aqui, ó Você vai ser com ele Isso aí Ó, essas minas aqui Eu não tinha botado no meu filme Eu não sei quem são Eu não sei quem são Ah, eu ia fazer alguma coisa Ah, é Eu ia dar um trailer pra cada uma Ela tá coisando ali Enquanto isso Depois desse filme Eu vou colocar ela na Rehab Vou botar Vamos melhorar aqui O lugar Porque senão Eles não gostam Acredite se quiser Eles ficam bravos Se você não arruma Ahn Opa, opa Não ganhamos nenhum Gente Mas é por enquanto Tá? Por enquanto Depois só a gente vai ganhar Oi, gente Não, não quero botar esse Esse aqui Tá, isso aqui veio errado Vou botar aqui Aleatoriamente Um negocinho Ahn Um bebedouro Pra eles É merda Ou é bom Mas eu vou botar aqui Que aí todo mundo pode Entendeu? Vamos botar bebedouro Em outros cantos também Que as pessoas também merecem Tomar uma aguinha Ai, tem fonte Mas que porra Que raiva, gente Quero árvore Tô botando nos mesmos lugares Para não ter treta O que que ele tem? Ele não gostou Do quartinho Foda-se então Gente, ele tá bem estressado Eu acho É isso? Não Gente, o salário deles Eu não mexi nenhuma vez Ai, esqueci Vamos mexer no salário deles Vai Vamos aumentar um pouquinho Não muito Só a gente Fica probe Vamos ver o sci-fi Dela Aqui, meu amor Vai Treina mais Não tem nem como As outras pessoas Treinarem Porque não tem Tanto ator Assim Tamo perdendo dinheiro Deixa eu ver Tamo 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 gastando mais, né A gente tem muita gente Aqui Vamo família Vamo Cadê o janitor? Que voz de velho Não vejo sujeira Não vejo sujeira Toda hora Eu acho que ela quer Rehab, entendeu? Gabrieli, muito obrigada Pelo sub E pelo sub De presente Manda amor Chato Aqui, ó A cena dela chorando Gente, eu não mandei Ela ir ali O que ela tá fazendo Aqui com essa roupa? Gente, ó É outra boneca E não é É só atriz Ah, mas a roupa Tá usando Pelo menos A roupa certa Vamos lá Então Arquivamos Cadê os escritores? O que vocês vão escrever Agora? Comédia Vamos lá Acho que precisa de mais banheiro Eu queria um banheiro maior E tal Né? Porque esse banheiro É muito pequeno Vai, sua bêbada Filma a porra do filme Ai, tá acabando já Gente, tá acabando Não, assim Quem que é Esse povo? Gente, o filme Vai ficar todo errado O filme Vai ficar todo errado O filme Vai ficar todo errado O filme vai ficar da Leandro O filme vai ficar do Leandro Esqueci, gente! Deixa eles... Fazerem os negócios aí que eles têm que fazer. Quantos rehabs eu vou ter que abrir, hein? Meu Deus! Haja rehab pra esse povo. Gente, tá todo mundo bêbado. Quem que é essa aqui? Não é... Ah não, era a Emily. Atenção! Um ator está necessário no processo de casting. Atenção, por favor. Um diretor é urgente necessário no processo de casting. Gente, olha ela! Bebinha, cara! Quantas rehabs eu preciso? Atenção! Atenção! Bom, gente, finaliza aí! Vai! Tá acabando, gente! Atenção! Um ator está necessário no processo de casting. Vai! Tem que ficar de olho. Eles estão estressados. Atenção, por favor. Um diretor é urgente necessário no processo de casting. Falta só mais uma cena. Atenção! Que aí a cena vai ser no banheiro. Vamos, queridas! O que você tem? O que ela tem? Atenção! 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 Um ator está necessário no processo de casting. Ah, meu cheiro! Você vai para a rehab! Atenção, por favor. Um diretor está urgente necessário no processo de casting. Rehab! Eu acho que eu vou comprar outra depois. É... Tá! Vamos ver nosso filme! A gente script uma estrela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bolo queimado, cadê bebê? Vamos ver, vamos ver! Já está colorido, hein? Já está colorido! Silvinha, doutor Valmet. Ah, é! Eu tinha colocado ela... Ah, é! Esqueci disso! Silvinha tomou banho. Silvinha saiu do banho. Colocou a touca no cabelo. Se olhou no espelho e... Se assustou! Por quê? Porque ele estava entrando. Doutor Valtinho! Aí ele deixou o machado cair no chão. Aí ela saiu correndo, tinha duas mulheres lá. Elas fecharam a porta, daí ele tentou abrir. Aí ele conseguiu. Aí ela estava lá no subsolo com o neném dela. Aí do nada ela tirou a roupa e colocou essa roupa aí. Aí ele entrou com flores, porque ele se arrependeu. Só que aí... Aí está tudo errado. Porque não era nem para ela estar aí com essa mulher aí conversando, né? É a amiga do doutor Valtinho. Ela veio tentar fazer as pazes. E aí ela está pensando... Não. Eu choro! Aí ela resolveu conversar com ele. Tem só um filme! Aí, ó... Esquentou a conversa, hein? Esquentou, esquentou, esquentou! Aí, ó... O que ela faz? Aí ela pega o machado... Que ele... Levou. Aí você fica... Meu Deus, então quem é o vilão? Aí eles têm briga de tapinha. E ele cai. Morto. A voz, gente... Ninguém sabia... Que os dois estavam bêbados. É, gente... Backstage. Backstage. Eles gravavam essa cena aí e eles nem lembram o que eles gravaram, porque eles estavam bêbados. Aí, ó... Por que ele morreu? Porque ela lembrou que ele negou o neném dela. Muito bom! Obra de arte! Que você não precisa! Um, um... Um... Um, um... Um, um, um... Um, um... 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 E vamos lá, o resto vai descansar, a gente depois pode produzir, a gente pode produzir outro... outra coisa depois, pós-produção. Ó, gente, acho que esse daqui vale a pena, hein? Mas será que eu tiro esse? Esse aqui, eu acho que esse é melhor, hein? Vou vender esse, vou vender esse. Nossa, o dinheiro tá subindo muito baixinho. Vamos escrever comédia de novo. Foi ação? Foi errado, não era pra ter ido ação, não. Vai, ó, tira uma fotinho dele na rehab, vai. Ele não gostou, foda-se. E ela? E ela? Going to get a drink. A drink. Vou fazer... Outra rehab. Outra rehab. Outra rehab. Outra rehab. Ficou pronto aqui. É... Eu quero... Aqui, vamos gravar. Eu quero pegar o carinha e botar aqui, vamos ver. Eu acho que aqui eles escrevem coisa com mais qualidade. Se for isso mesmo, eu tiro isso daqui, né? Ele tá muito chateado, gente. Foi perturbado pelo paparazzi, mas ninguém mandou. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Ficar bêbado assim. O que que é isso? Ah, terminou. Ué? 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 Vamos colocar a gatinha na outra rehab aqui. Vamos colocar a gatinha na outra rehab aqui. Esse daqui é do Dan. O que que tá brilhando aqui? Ah, tem coisa nova. Quanto dinheiro tá dando meu filme? O Dan vai superar essa, gente. Ele vai superar. Tá tudo bem. Tem ninguém mais querendo ser contratado. Eu falo pra vocês. É difícil o pessoal vir querer ser contratado. Não é sempre não. Meu amigo aqui diz que o rádio é o meio perfeito para brincar. Então, aqui tem uma. O que é grande e soa como uma maus. A resposta é... Uma casa. O que que foi isso? Esse tanto de barulho de dinheiro? Vou vender esse, gente. Aí podia dar mais um mount, viu? Ó, eles demoram mais pra escrever. Duas estralas! Foda-se. Não vou mais escrever ali no outro, não. Já escreve outro. Já escreve outro. O que que você tá fazendo? Cadê o filme? Tá bom? Ah, não. É que ela não tá... É, vai ser filme de quê? De comédia, né? Pois vamos aqui então, minha filha, ó. Treinar comédia. Estão no rehab. O que que é isso? O que que é isso? Eu quero tudo bem verdinho. Bem bonito. Pô, eu sou pobre? Eu não tenho dinheiro pra fazer isso? Pô, eu sou pobre? Ah, eles merecem, né? Um canto verdinho, bonitinho. Não. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, tá bom. Aê! Release. Vamos ver. A esfera de metal. Vamos ver a esfera de metal, gente Ó, a letra é diferente Gente, a Alice tinha dado raid e eu não vi, gente Ai, eu tava concentrada Mafesuda, muito obrigada pelos 15 meses Meu amor, chato Eu fiquei concentrada A roupa Ah, não Gente, o cabelo, não Gente, a toalha no cabelo Deixa elas criarem um... Vamos ver... Você com comédia é como, querida? Pronto, vai! Eu tenho fé nesse aí, hein? Olha! Você acha que você vai embora? Na, na, nina, não! Eu coloquei a pós-produção, gente, já? Tá quase, hein, querido? Ou não? Quando acaba o rehab dele, gente? Não faço ideia quando acaba, viu? E vamos lá gravar! Vamos ver... Ela... Tá com vício! Ah, ele acabou já! Agora vai ela! Não, muito bom! Muito bom! Ele sai... Pra ficar bêbado! Ele não vai querer ficar aí dentro! Ah, meu filho, faz alguma coisa! Joga um basquete, sei lá! Ah, então vai ficar bêbado, vai! Não, me arrependi, me arrependi, me arrependi! Eu não gosto de fazer eu makeover, porque eles não gostam às vezes! Eu prefiro que eles mesmos façam! Olha, seis cenas! Eita, o que foi isso? Ele... Olha, ele tá ameaçando se demitir! Meu filho, por mim, você se demite, tá? Tô nem aí! O que ela tem? Ela tá fazendo um filme? Não sabia? Porque ela é diretora! Eu botei ela no filme sem perceber! A gente coloca ele no lugar, gente, pra ele não ficar bêbado, sabe? Pra ele melhorar! Melhorar! A imagem dela tava ruim, não sabia! Ó, gente, liberou a pós-produção aqui! Pós-produção! Pós-produção! Vou colocar cada um em um canto? O que que você tem? A imagem dela! Mas eu não coloquei ela aqui pra mudar a imagem? Gente, é todo mundo com a imagem fodida! É todo mundo com a imagem fodida! Meu Deus! É todo mundo com a imagem fodida! Eu não sei o que fazer pra ele não quitar aqui! Aumentar o salário! Sei lá! Cara, tem filme pronto? Menina, tem! Não sabia! Vamos ver! Olha! Duas estrelas e mais um pouco, hein! O cabelo, meu Deus! Ah, era um assalto! Gente, tá fazendo sentido agora! É, a Silvinha ficou puta, você tá vendo, né? Tá fazendo sentido agora! É um burrito? Ah, é dinheiro! Esse fez sentido! Eu acho que esse vai dar um dinheirinho, hein! Quê? Alguém quitou, hein! Alguém quitou! Como é que... Ah! É! O homem! O homem foi embora! Tchau! Adeus! Gente, ele quitou! Gente, ele quitou! Problema dele! Só que eu preciso de ator novo! Você quer vir trabalhar aqui, não? Vamos, escritores! Filme de ação! Vamos de romance, vai! Ai, quem tinha mais experiência com romance... Com romance, não! Com romance, era o cara! Ah, mas agora a gente contrata mais outra pessoa! Foda que ele quer tirar foto, mas ele quer tirar foto de gente que tá fazendo coisa errada, mas não tem ninguém fazendo coisa errada! Quanto que é isso aqui? Ó, dá um dinheirinho! Vamos vender, vamos vender! Romance lésbico porque não tem mais homens! Não, romance lésbico porque é a tendência de 1934! Não é um assunto muito falado, entendeu? Não é um assunto muito lindo! Claro, não tem mais homens! Não tem mais homens! Não tem mais homens! Não tem mais homens! o andrei andrei a gente precisa aqui ó trabalha aí vai e aí e aí e vamos 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 trabalho 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 e aí ó ninguém que ele quer tirar foto tá podendo tirar foto então vaza oi 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 colocar uns cantos né para eles sentarem tem uma mulher meio cansada ali e aí gente não fiz a entrada daqui oi 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 vamos ver não ganhamos nada foda onde a gente consegue eu tenho fé eu tenho fé não sei vocês e aí e aí e aí e aí estão deixando estúdio bonito né e aí Tudo verdinho Eu acho que tá vermelho quando é feio, é isso? Não sei Deixando tudo bem bonito, bem verdinho Vocês sempre acham que vão embora, né? Ha, ha, ha Vai fazer o filme Peraí, gente, que os atores estão de palhaçada aqui É muito longo? Dois de seis, gente, pelo amor de Deus, uma vergonha Nenhum ator querendo ser contratado Foda, mano Um arquivar esse aí Eu sou de mais um ator, vou ter que esperar Vamos, galera Vocês não querem ser atores e atrizes? Atoras e atores? Atoras e atoros? O que ela tem? Ela tá... Ah, ela tá se sentindo feia, gente Peraí Deixa ela se auto-makeovar aqui A greve dos roteiristas chegou aí também Não, aqui não Kate, você tá bebendo, mulher Não Ai, saco Ele encheu o saco dela Ai, a gente não sabia que enchia tanto o saco deles assim Isso aí, querido Isso aí Maravilha Maravilha Tem que mandar ela Ela vem aqui logo gravar Que se não Oferece mais salário Eu juro que eu só não fico oferecendo mais Porque eu tenho medo de perder dinheiro Vai embora, vai Vamos ver Vou dar mais dinheiro pra elas Porque elas Tavam aqui primeiro Tudo beba Última cena Última cena Vamos, 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 vamos E ninguém quer ser contratrado Calma Percei mais salário E não vem mais ator Menina Filmei ideia Vai pra rehab Olha, aqui chegou aqui, ó Vamos ver aqui na pós-produção Como que funciona isso aqui Que eu Eu joguei até aqui, entendeu? Até essa pós-produção É que eu não sei fazer as coisas Ai, quero pular Vai É que eu não sei Estraguei a música? O que foi? Ah, tá. E aí? Ah, eu peguei. Calma aí. Calma aí. Gravou minha voz? Gravou minha voz? Não. Mas nem sabe meu microfone. Enfim, gente. A gente espera que isso seja melhor. Vamos ver, vamos ver. A gente espera que isso seja melhor. Gente, às sete eu vou jogar Pari Animals com o pessoal, tá? Uhul! Lavando o cabelo na pia. Eu faço isso também. Ah, não. Mas ela é na banheira, né? Ah, é filme de romance. Eu tinha esquecido. Ah, é filme de romance. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. E acabou. Eu acho que a gente devia fazer um filme de romance que chama O Beijo. E aí é só um beijo. O que vocês acham? E só tem atriz mulher. Beleza! Vai ser... Vai ser... Joaquina... E Taninha. Taninha. Romance. E qual que vai ser o nome? Qual que vai ser o nome, gente? O Beijo. O Primeiro e Último... Oh, boa. Ai, o Jota fica cortado. Entro. Qual que é o... O... Romântico, gente? Ai, eu não lembro. Olha, tem coisa nova pra gente... Pra gente comprar? Qual que é o... Aqui. Esse é o lugar romântico. Loving. Gente, mas tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo ator que usa. Eu não quero esse monte de ator aqui. Era só apertar aqui. Você tá brincando comigo. Emily McAndrews. Eu gostei dessa roupa. Inclusive, vamos salvar. Mas a Emily é quem? É a Toninha? Ou é a Joaquina? Acho que é a Joaquina. Joaquina. Vamos lá. Opa, não vou dizer que ele tá, não. Joaquina. Não mudei a cor do cabelo. Vamos salvar de novo. Joaquina. Joaquina. Essa é a roupa da Joaquina. Flower. Ó, ela entrando. Ela andando. Aí, aqui, ó. React. React. Da Fro. Flower. O React dela ganhando a flor. E ela se veste de preto porque ela é viúva. Aqui. E ela é mais velha. Cruzes? Que isso? Não, vamos deixar ela gordinha só. Velha não. Vai. Essa daqui é a Taninha. 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 Beleza? Tá. Beleza. Daí. Flower. React. Tá. Depois que... Não. Não quero isso aqui. Não quero isso aqui. Não quero isso aqui. Não. Tô pensando que eu não quero que use tanta coisa porque eles ficam estressados. Vamos lá. Kiss. Ai. Oxe. Oxe. Que roupa é essa? A gente foi na bochecha. Não gostei. Foi na chubeba. Não. Tem que ser aqui, ó. Na bo... Boquinha. Tá muito lento. Uuuuh! É disso que eu tô falando! Uuuuh! É... Eita! Isabelle Rares. É você? É. A Isabelle... É a Taninha. A Taninha. Ela? É a Silvin... Não. A Joaquina. Ela é Joaquina. Só que o que que aconteceu? Ela não sabia que o quê? Vamos ver. O que que ela não sabia? Que ela ia pedir a ela em casamento. Que ela ia pedir a ela em casamento. Que ela ia pedir a ela em casamento. Ela não sabia. Ela não sabia. Só que aí você vai me perguntar. Ela ficou surpresa? Não. Sabe por quê? Porque ela morreu. Porque ela morreu de emoção. Mãe, nessa voz. Porque ela morreu de emoção. Então... Cry. Crying. Gente, não tem chorando. E tudo depois aparece. Não. Eu só quero duas atrizes. E acabou. E acabou. Acabou assim. Uau. O Calma aí que ela está com a imagem ruim. Espera aí. Ai, cacete. Makeover não. Porque eu que tenho que fazer. Tenho preguiça. Aqui demora um pouquinho. Só que é muito mais fácil ela fazer do que eu. Temos aqui alguém que pode ser um ator. O primeiro e último beijo vai ser o primeiro. Quer dizer, o primeiro filme que a gente vai fazer. Vamos que ela está ficando feliz agora, eu acho. Esse é o triste mais... Quer dizer, é o filme mais triste que eu já vi na vida, má. Por isso que é o primeiro, tipo, um beijo, entendeu? O primeiro filme... O primeiro filme... O primeiro filme, eu acho que é o primeiro. O primeiro filme... O primeiro filme... Vou ouvir a consciência da Fimane Tá estressada, gente, tá estressada Tá na Rehab, tá estressada Pronto? Vamos! Que eles fiquem com a roupa certa, pelo amor de Deus Eu tenho um tráfilo Alguém tem encontrado um lindo motorbo na Vlipf, vlipf Vlipf, vlipf Vlipf, vlipf Gente, estão tudo bêba. Gente, essa daqui não é a... Ah, não é não. Estou procurando a atriz. Ah, é que a primeira cena é ela entrando, né? É The Sims 2? Não, parece, né? Mas não é não. O que elas têm? Estressada. Estressada. Tem mais coisa pra eu comprar que eu nem vi? Ó, um banheiro! Banheiro grande, molécula! Olha, tem até... Negócio bom. Vamos botar banheiro bom pra cá também. Que esses banheiros pitiquinhos não estão com nada. Tchau, tchau! O que é isso? Peraí que tem alguém bêbada, eu acho. Bom, essa aqui tá bebaça. Sem cenas, gente. Fiz rapidinho aí pra vocês não inventarem moda. Um novo pack está disponível para pesquisar no labo. Eu nunca entendo isso que eles falam. Calma, tem restaurante? Tem restaurante! Uuuuh, eu quero restaurante. Vamos ver se tem coisa nova aqui. E o guarda-sol. E aqui... Flores... Flores... Gente, esse pessoal é muito rápido. Esse pessoal constrói muito rápido. Tá de parabéns, viu, queridos? Vocês estão de parabéns. Parabéns. Vamos lá. Venha comer. Você, coma com ela. Você, venha cá. Queria que desse... Pra passar... Opa. Não, querida. Não. Pode sentar aqui. Vamos finalizar logo. Vamos finalizar logo. E todo mundo vai pro restaurante depois. Um novo pack está disponível para pesquisar no labo. Ação! Atenção! Dois passos são necessários na oficina. É um round. Eu preciso de mais crew. Crew. Eu acho que eu vou excluir isso aqui, ó. May I have your attention, please? Um novo pack está disponível para pesquisar no labo. Bom! É, cadê? Será que dá pra eu botar aqui? Aê! Vamos pra pós-produção. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Calma. Calma. Eu não dei pronto. Aqui, gente. Aqui, ó. D. Ô, gente. Tá ótimo. Eu não quero ficar vendo. Porque eu quero ver com vocês. Vamos lá. Vamos ver o filme mais triste da história. O primeiro e o último beijo. Olha a Joaquina chegando. O cabelo dela mudou de cor. Aí ela deu pra Taninha. Aí... Elas se beijam. Só alegrias. Só alegrias. Aí a Joaquina pediu a Taninha em casamento. Mas o que ela não contava... Mas o que ela não contava... Era... Que a Taninha... Ia ficar muito emocionada. Ia morrer, gente. Essa voz é demais pra mim. Essa voz é demais pra mim. E Taninha morreu. O nome podia ter sido Joaninha. Eu, Chipo, Joaninha. Eu, Chipo, Joaninha. Olha, eu acho que esse filme aqui vai ser bom. Deixa eu fazer todo mundo que... Não, bar não, restaurante. Não, eu vou mudar o restaurante de lugar. Calma. Olha os caras tudo limpando, fofinhos. Não, eu quero... Eu quero mais pro lado. Ó, a Kate tá comendo aqui. Gente, quanto lixo em volta. É porque não tem lixo, né? Será que é por causa disso? Caramba. Perdão pelo vacilo aí. E aí... Ah, sim. Eu estou dizendo que o tempo está aproximadamente 5 minutos passando. Se você planeja fazer algo na hora, você está 5 minutos tarde. Deixa eu deixar aqui perto. Eu queria ter mais diretor. Mas... Não tem ninguém para contratar o pôr do sol nos créditos. Eu gostei. Eu achei incrível. Gente, não é que eu esqueci disso aqui? Esqueci disso aqui. Vamos comprar mais stage, né? Vamos comprar mais. Desce... 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 Deixa eu ver o outro... Battlefield. Já tenho, não... Já tenho ou não? Não. Living Room. Calma, tem outro banheiro? É outro banheiro esse. Eu não sei se eu quero outro banheiro. Uh! Olha isso aqui! Calma. Vamos segurar, vamos segurar. Vamos segurar, vamos segurar, família. Todo dia é o dia do Big Awards Day. Marmelada, gente! Eu nunca ganho nada, fala sério. É uma palhaçada, eu não ganho nada. Calma, quando eu faço no mesmo lugar eu pago mais, eu não sabia. Não é igual The Sims mesmo. Vamos colocar palmeirinhas. O que? Ah, vai cagar, meu. Ah, vai cagar, meu. Um diretor é urgentemente requerido no departamento de casting. O que? Ah, vai cagar, meu. O que? Ah, vai cagar, meu. Um diretor é urgentemente requerido no departamento de casting. Vamos colocar coisas aqui no trailer de quem vai ficar aqui, né? Isso é lixo? Uma lixeira? O que é isso? Uma cabine telefônica. Ah, legal. Ah, vou botar uma cabine em algum lugar assim, ó. Aleatório. Uma cabinezinha aqui. E uma aqui também. E uma aqui, ó. Belíssimo. E aqui, decoration. Mas lanterna véia? Não. Calma. É ação? É ação. Sai. Você vai ser a extra. Ação. 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 Ai, gente, eu já vou sair. Esqueci. Peraí, é que já tá na hora de eu jogar pros meus amigões. Vamos só assistir esse filme. A consciência do dinheiro. Vamos ver. Ó como tá já mais atual. Tá muito bom. Ó o ator novo. É de comédia isso ou não? Gente, é... É plágio de um filme antigo nosso! É plágio! É plágio isso, é plágio! É plágio! Tá, essa parte é nova. Tá, uma nave espacial, entendi. É a versão estendida, essa. É a versão estendida, eu entendi agora. Entendi. É a versão estendida. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Total sentido. Deixa eu só também... Ah, é, tá aqui. Cadê os cientistas? Por que que eu não posso... Eu já fiz tudo aqui? Eu acho que eu já procurei tudo. Bom, amigões, vamos... Nossa, não salvei nenhuma vez. Salvamos! E amanhã a gente continua. E amanhã a gente continua. Yo ainda vou legal. Por que eu não posso esquecer da minha vida.